dia e pessoal beleza quem fala é o necro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo iniciando uma nova série yes série aqui na nova atualização do terraria 1.4.4 mobile né tem que enfatizar o mobile aí porque tem gente que acha que eu jogo no pc por causa da interface do incidente explica depois muito bem com essa nova atualização chegaram novos itens que eu quero ver como vão funcionar agora né não testei todos já deu uma paliada em alguns deles mas não em todos e três novas cities vou abordar apenas uma delas aqui e sobre o for the wolf vou dar uma pausa nem cheguei a terminar for the wolf ainda eu só queria adiantar logo para ver se nova cj que quando eu vi nos spoilers eu fiquei até que intrigado e um tanto meio que hypado eu certamente estava assim aquela vontadezinha de continuar jogando terraria né mas com essa nova cj me deu uma vontade de jogar e é isso que eu vou fazer já estou aqui com meu personagem já sempre criado né não diferencia muito meus personagens são sempre os mesmos e com meu petzinho aqui maravilhoso baby the joguardia love you pronto agora para a criação do mundo eu vou criar no mundo médio aqui é já estava no médio já estava bom mesmo dificuldade 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 do master para dar aquele aquela pimentada básica maldade eu não sei eu vou dar a primeira eu vou deixar aqui sei lá velho vamos para que na e fiou a se for de pegar os corruptores eu pego depois colocar logo o nome da cidade aqui para quem tá ligado as três novas novas e que chegaram tá ligado é assim de remix que diferencia todo o jogo misturando todas as cides especiais do terraria que foram criadas e dando aquela pimentada ainda mais do que o for the wolf na dificuldade é uma dessas cides também é a no traps que pelo nome é para dizer que não tem traps mas tem um dobro do que o normal do pior então tipo se você tá indo no no traps é que nem o not the bees não as abelhas o mundo é tudo feito de como de casulo de abelha é tudo para destruir com sua vida no caso do no traps é a mesma coisa só vai ter trap no mundo praticamente e nesse caso aqui eu vou estar jogando na cid don't dig up ou don't dig up não cabe para cima a cid do mundo invertido a gente vai ver como ela funciona agora então vou deixar com este nome por enquanto é o contrário é temporário então se você quiser deixar uma sugestão de nome aproveite deixa aí nos comentários e se tiver curtindo o vídeo vídeo até agora provavelmente não sei como é que deve estar aí né mas se tiver curtindo se inscreve se for novo deixa aquele like para apoiar a série vamos lá para criação do mundo espero não tá fazendo errado e veio corruption e a gente pode ver que o logo do terrário já está logo que upside down como é que você conseguiu colocar minha tv de cabeça para baixo porque o logo do terrário está de cabeça para baixo o mundo corruption maravilha para que melhor está aqui o mundo criado e bem vamos fazer o que há de novo e pronto mapa novo se de novo npc novo estilo no que que é isso aqui minha família bem já tô vendo que as árvores tá diferente slime já vem de fogo e não é só uma o npc que aparece aqui já é o cobrador de impostos mal ter esse npc na maioria das vezes essa árvore que não vai explodir nada não né a madeira eita também eu não sei nem o que que vai ser melhor para enfrentar essas slimes aí mas se eu não tivesse tocado nela eu estaria vivo agora ai meu deus eu vou morrer morri já era primeira morte mas daqui dá para matar pronto matei cortar logo as árvores dessas aqui tenta fazer uma espada nova que essa espada curta de cobre aqui tá me dando nos nervos madeira de freixo é de freixo feixo é freixo tá calma aí calma aí que a bichinha tá voltando ali e cortar logo aqui tudo rapidinho aí vem outra cara acabou de sair uma porque de novo meu deus eu gostei do estilo dessas árvores aqui as árvores de fogo os bagulho meio queimado estranho mas da hora tá ali ó e não dá para passar aqui já que é um mapa de exploração tem que adiantar para explorar logo quanto mais cedo eu vou começar a explorar melhor para mim ou pelo menos eu acho que é melhor caiu uma romã acho que eu vou comer a romã para ver se dá uma ajuda no meu dá um help no meu hp que já tá muito high né tá muito alto comer a romã aqui para ver se tá louco aos esquilos que aparece filho tudo demoníaco ó fazer isso aqui um peitoral calço capacete eu não sou muito de fazer isso não tá mas como eu tô precisando de defesa já que aqui é master molde reduz os danos sofridos ao entrar em contato com a lava gostei gostei e aí ó um coelho mano o os coelhos aqui vai ser tipo uma forma de você ganhar dinheiro porque os esquilos e os coelhos de 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 faixa etária não de faixa etária eu quero dizer meu eu matei o coelho de esmeralda foi mal mas esses animais de que contém né uma certa raridade tipo o coelho de esmeralda e os esquilos diferente acho que se pegar para vender deve ser uma boa eu ainda não sei o quanto eu consigo deixar esse aqui interessante para vocês tá mas eu vou fazer tentar deixar um alguns episódios mais longos do que o normal para ver se dá uma adiantada também do meu lado na área da exploração já que eu quero saber como é que este mundo funciona esse estilo de mapa que funciona eu quero entender aí tem uma cadeira para o senhor aí agora vai cobrar impostos de ninguém porque não tem ninguém para morar com o senhor e tá tentar fazer a loucura do momento aqui e quer explorar né tentar fazer essa loucura de exploração aí que não vai dar muito certo não tá faltando já tá beleza tem cogumelo aqui aqui em cima como é que eu faço para arranjar mais cordas agora hein agora vai ser um real evito ou invertido agora que eu parei para pensar né vai ter vai ter que fazer um eu vou ter que fazer um real evito que eita tá o dano de queda em desistente sei que as subidas desse jeito aqui que estou fazendo agora vai ser temporário e como foi que eu consigo tá beleza o plano de fundo ali ajudou que até um jeito interessante é slime de estrela o slime com estrela e fazer uma mudança básica aqui bem básico mesmo só só para deixar diferenciado um pouquinho as barras e pronto agora tá totalmente diferente do habitual em busca da superfície com uma estrela dentro de um vaso é em busca da superfície mas a superfície é existente nesse modo de jogo nessa série de jogo e aí fica será que esse mundo veio platina e não ouro aquele ali não tem como não aquele ali não tem como tem um slime amarelo aqui embaixo com minério eu não vou lá buscar não vale muito mais a pena continuar vivo do que enfrentar uma slime preta e uma amarela com minério achei um veio gigante de minério de estranho vou começar a chamar minério de estranho de estranho também eu não sei se eu vou explorar esse mapa por completo por completo como como assim por completo vou deixar o exemplo do meu último mapa que não é o for the wolf e sim o life in darkness o do terraria 1.4 da última série completa que eu fiz né que eu enfrentei todos os bosses fiz o que eu queria fazer e lá eu fiz a maioria das explorações completas né tipo quando era para explorar de ângulo por mais que eu não tivesse gravado no momento uma hora outra quando eu passava pela de ângulo eu mapeava né deixava boa parte da de ângulo mapeada para ter um fácil uma fácil visualização se fosse precisar para fazer alguma coisa mas eu pretendia sempre mapear a maior parte possível que eu conseguisse e neste caso aqui eu não sei se eu vou tentar fazer a mesma coisa não sei se eu vou tentar eu não sei se eu quero explorar boa parte deste mapa tipo totalmente a de ângulo totalmente o bioma de gelo não não faço ideia não faço ideia acho que pode ser necessário ter uma exploração exacerbada sendo que eu não vou utilizar todo o mapa da jungle todo o mapa da do gelo todo o mapa do deserto toda a parte do deserto né porque o mapa é um só tá tentar continuar subindo minério de um gênio e eu tô vendo ali umas graminhas meio diferenciada viu olha só a graminha tá meio verde lá em cima calma aí superfície não é porque eu acho que a superfície aqui não existe e pronto consegui levar as duas embora ganha semente de fogo aqui e tem superfície mesmo encontrei minério de ferro e aí e isso aqui não é bom não e e e e e e e e opa quebrei uma placa de pressão ou seja me livrei de alguma coisa ruim que poderia acontecer comigo e o que seria eu também não sei a tá era uma trap e o e e e e a e a e Você não tem autoridade pra fazer algo que você fez agora. Você não tem... Meu Deus, agora eu morri. Tá, o jogo travou também. Contribuindo pro meu sofrimento. Tava eu tentando subir aqui de novo. Pra superfície. Não superfície. Pra onde eu tinha morrido anteriormente. E, bem... Tinha feito uma outra casa pra ver se trazia um novo NPC. Tô pretendendo trazer... Agora parei pra pensar. Não vai dar. Porque eu com uma pulsar normal. Preciso ter a de lava pra poder pegar insetos de lava. Pra poder pescar. É, os caras planejou bem planejado isso aqui. Mas como é que eu pego o Hellstone agora? Analisando o mapa aqui. Todas as duas vezes que eu tentei demarcar. Acabei me deparando com uma pulsar de lava. Então, tentei mapear pro lado de cá. E sim, como eu já falei. Tem um pior cesto de direção do mundo, praticamente. Basicamente. Até a exploração foi isso aqui. Eu vou tentar continuar mapeando. Até subir lá pra cima. Tá? Não vou deixar passar nada em branco aí pra vocês. O que foi de interessante, eu geralmente tô mostrando. E o que eu achei de interessante até o momento. Nada de muito interessante, então. É a introduçãozinha aí pra vocês, tá? Espero que tenham gostado. Botei três casas de NPC aí. Tem dois até o momento. Quero muito que o NPC... O NPC Mercador chegue logo, tá? Porque eu vou precisar muito dele. Pra aproveitar os... Os bichos de gemas que estão por aqui até o momento. Tentar pegar essas riscas. Que eu acho que não vai poder pegar. Já que só dá pra pegar elas com pulsar de lava. E pulsar de lava eu vou precisar de Hellstone. E Hellstone eu não sei como é que eu vou pegar até o momento. Não tô ligado onde é que tem Hellstone. Então é isso aí, tá? Tchau, tchau